Fugiu do problema, queria só paz, mas não Viva ferro e fogo, agora sem proteção Tava enferrujado, mas ainda era oitão Ainda disparava, e agora o que eu faço? Me fala Pra matar o elefante na sala, lá vem pesadelo, é época de eleição Nós no descabelo, progresso sem previsão Torço pro meu filho também não virar ladrão Opção tem vaga, nem sempre se ri de piada Nunca quis justificar nada, eu entrei pro jogo, claro que foi pra vencer Meu flow é um nojo, esgoto exposto, é o quê? É tanta injustiça e sangue nas suas mãos Por não fazer nada, já troca de música, parça Que é santa pão na sua cara, cê curte a favela da tela da sua TV Faz nada por ela, tô pra perguntar por quê Tudo no seu tempo, já que o foco tá em você Que nunca fez nada, mas vale sua roupa lavada Que uma criança acasalhada negue minhas palavras Fingindo ser gente decente, diz que representa quebrada Não entende o problema da gente Quebrada, fábrica de ouro, só falta ligada a corrente Político tomando coro, se nós se juntar sai da frente Pode até recusar minhas palavras, mas vamos mandar seu presente C4 com laço de vida, pelos que morrerem de gente Vingança é uma droga maldita Vicia quando cê aprende Ou é retalhado ou retalha Prefiro estar um passo à frente Frente Sangue na taça Cidade sem coração Instinto de caça Filantra não passa, pega visão Que morre de graça Pede break na emoção Fica de vacilação Vai virar fumaça, chão Sangue no chão Mãe que chora quando vai o filho Na noite bruxa, o inimigo que puxa o gatilho Amigo na madruga é bala Maldade no pente Quem vai salvar sem sala, quem vai escravizar a mente Veneno na água, se não mata deixa doente Onde o povo exala mentira, mas acha que a verdade que vem da tela é quente Que saiu da vila, que morreu na vala Teu aliado no crime é o talarico na sala Não sou vidente, mas eu sei que vai chover É lamentável e a favela vai alagar A tsunami são os porcos no poder Se o brilho é só ouro, fica fácil de apagar Me diz quem vai pagar A conta da verba que sempre some Vocês um jato morrendo de tédio roubando milhares que morrem de fome No governo tem tirano, nas piqueira tem hospício Onde mais se paga imposto pra não ter o benefício Mete o louco no comício, vida fácil, tá difícil Cansei comendo meus ossos, pra eles são ossos do ofício Pichação no edifício, traição que vira vício Rico tirando cadeia, tipo naia edifício Esse é o clima propício, pra lembrar o trabalhador Pra falar da nossa dor, do racismo notidó Quem odeia pela cor, não quer te ver vencedor No verso libertador, quebrada ou pendedor No deserto não tem flor, só espinhos de bangkok Deixo doze toque toque, muita troca no estoque Confiança só na bloc, olhos bolado no toque Morreu tentando ficar rico, sonhando com a vida de estrela do rock Anec minhas palavras, fingindo ser gente decente Diz que representa a quebrada, não entende o problema da gente Quebrada a fábrica de ouro, só falta ligada a corrente Político tomando coro, se nós se juntar sai da frente Pode até recusar minhas palavras, mas vamo mandar seu presente Cê quarto com laço de fita, pelos que morrerem de gente Vincância é uma droga maldita, vicia quando cê aprende Ou é retalhado ou retalha, prefiro estar um passo a frente Rede ou é o atalho dessa condição Quem financia nossa munição Quem controla a informação, escapa ladrão Vai dar de ambição Rede ou é o atalho dessa condição Quem financia nossa munição Quem controla a informação, escapa ladrão Vai dar de ambição Vai dar de ambição Vai dar de ambição